Programa Mais Casa. Oferecimento. Nimob.com.br, o maior portal de imóveis de Foz e região. ARS Câmer, um investimento para toda a vida. ABC da Construção, a maior rede de acabamentos do Brasil agora em Foz, na José Maria de Brito. Produtel, iluminando seus projetos. Foz do Iguaçu, cada dia mais bonita com a Vital. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Mais Casa de hoje. Começamos o nosso programa em mais um dos empreendimentos mobiliados pela LP Móveis Sob Medida de São Miguel do Iguaçu, que atende em toda a nossa região e o programa de hoje vai trazer muita referência, muita ideia para você que está pensando em imobiliar, transformar os ambientes da casa. Esta cozinha aqui é um bom exemplo, mas na edição de hoje você vai acompanhar muito mais. Daqui a pouquinho a Letícia já começa apresentando mais detalhes para vocês de casa. E você vai ver mais do trabalho de marcenaria também na área íntima da casa, na Suíte Master e mais dois quartos. Vamos ao litoral de Santa Catarina em mais um episódio da nossa série Móveis no litoral com a construtora ARS Câmera. Então não perca a dica de hoje! Ambientes planejados, sofisticados, hoje a nossa edição é com a LP Móveis Sob Medida. Recebemos aqui no programa mais uma vez a Letícia. Seja muito bem-vinda! Boa tarde, Letícia! Obrigada! Boa tarde, Fran! E temos uma casa completa hoje para apresentar, então. Isso! Agora a gente vai apresentar a cozinha, a sala, mais tarde então o espaço gourmet e a área íntima. E já começamos aqui pela entrada da residência na sala, ambientes integrados. Essa daqui é aquela proposta que não tem erro também, né? Sim! Também muito procurada agora. A questão do divisor de ambientes, mas que ao mesmo tempo fica aberto, fica integrado, né? E com a iluminação que também chama muita atenção. E agora a gente vai convidar vocês de casa para acompanharem mais detalhes desse projeto. Aqui deste lado, belo painel para televisão que fez toda a diferença aqui nessa sala. Isso! Aqui então a gente trouxe um pouco do ripado, a prateleira para esconder a divisão da chapa e o painel em marmorizado, que é o que está muito em alta agora. A questão do nicho para os aparelhos de TV e um pouquinho de uma iluminação para deixar mais aconchegante. E agora a gente vai mostrar para vocês então mais dessa cozinha aqui o projeto todo seu, né, Letícia? Isso! Temos aqui, já destacando a parte da ilha, com as cadeiras muito mobiliárias. Explica para a gente um pouquinho mais. É, aqui foi um pedido da cliente o cantinho do café, que ela sempre deixou muito claro que ela gostava muito. Ela queria a cristaleira, queria os vidros, né, nas portas. Ela optou por puxador cava para deixar uma coisa mais clean também. E a cristaleira é interessante. Hoje nos projetos o pessoal não abre mão de uma peça assim. Essa daqui tem até um toque diferente. É, esse daqui é o toque clique. Então ela não vai puxador e fica mais limpo. Fica só a porta de vidro e a cristaleira com os utensílios dentro. Agora, nessa parte aqui, para quem gosta de vinhos, eu não tinha visto ainda essa proposta aqui de adega. Diferente a esse modelo. Sim, isso. Aqui, então, a gente utilizou as prateleiras para utilizar também como uma forma de barzinho. Depois a gente vai mostrar, tem um espaço gourmet que tem um espaço só para isso. Mas dentro da casa, na cozinha, a gente também deixou um espaçozinho. Se quiser utilizar aqui, também já dá para utilizar. E como ficou lindo. Agora, nessa parte aqui, torre quente, tem que pensar no que a família necessita aqui nesse ambiente. É aqui uma cozinha mega espaçosa hoje. Sim. Então a gente tem a questão do armário lá no canto, que pode ser guardado muita coisa, né? A geladeira embutida, forno e micro-ondas embutido também, puxador cava, que ela também foi um pedido. Planejamos o espaço para o bebedouro também, deixamos o ponto de água, a gente vem, marca, para justamente ficar tudo no seu devido lugar. E aqui embaixo nós temos um mix portas, gavetões. Como que a gente escolhe a distribuição aqui desse espaço? É, a gente sempre tem conversa com a cliente, o que ela gosta mais, do que ela prefere mais. Tem clientes que gostam de mais gavetas, tem clientes que gostam só de portas, só uma e outra gaveta para os talheres. Então isso vai de cliente para cliente e a gente adapta conforme necessário. E aqui deste outro lado também, temos um mix e lavadora, né? Fica aquela dúvida, aonde colocar a lava-louça aqui nesse espaço, também planejado antes. Isso. Aqui então, como os pontos de água já eram todos na ilha mesmo, então a gente optou por colocar próximo da Cuba a lava-louça já e fica tudo integrado, tudo do ladinho. Já lavou a louça, já consegue colocar aqui. Ou se quiser lavar a louça na própria Cuba, também fica tudo mais prático. Agora, para quem está gostando das nossas dicas de hoje, já começamos a apresentar mais detalhes da casa com a LP Móveis Sob Medida. Aqui na tela para vocês tem o QR Code, já dá para chamar por lá também para tirar as dúvidas, fazer uma cotação? Isso, pode chamar pelo QR Code. A gente tem o número do WhatsApp que a gente atende e pelo Instagram. Inclusive, para quem quiser chamar no Instagram, dá para ver mais os projetos, tem muita ideia por lá. Tem muita, muita postagem mesmo, tem muitos stories com vários tipos de projetos e para todos os gostos. E agora nós estamos no Espaço Gourmet. Já muda até mesmo a tonalidade do mobiliário aqui. Isso. Aqui então, como é o Espaço Gourmet, o pedido foi colocar uma cervejeira um pouco maior já. ter um espaço para as facas ficar em evidência, que foi um pedido do cliente mesmo. E aqui, como tinha pouca profundidade para a gente colocar a cozinha já, então iniciamos com um armário menos profundo, já aumentamos a profundidade para deixar o ponto de água. coifa, o amadeirado também, que é muito utilizado, o ripado, que aqui está muito em alta, combinando já com o teto também, que é já um amadeirado, é um pouco mais forte, mas tentando integrar isso. Aqui a gente pode colocar torre de tomada na ilha, que é muito utilizado quando a gente faz o churrasco. Tem, às vezes, algum colega, algum amigo que queira carregar o celular, ou até mesmo para fazer, utilizar algum eletrodoméstico também. Cervejeira, que não pode faltar. Espaço para a gente guardar, espeto para guardar o carvão. Tudo isso tem que ser pensado. Agora, nessa parte aqui da bancada, a gente pensa em área gourmet, aquele espaço do churrasco, não pode faltar também as banquetas aqui, né? É, as banquetas também são muito utilizadas, principalmente em espaço gourmet, tá? E aqui na frente, também, a gente revestiu em MDF com o ripado amadeirado, que ficou bem bonito também. E hoje, muitas soluções para vocês, para a casa toda, no momento de planejar. Hoje, com a LP Móveis Submedida, a gente tem inspiração para cada espacinho dessa casa. Tem, tem dessa casa, a gente tem muitas outras inspirações ainda, que a gente vai mostrar. E agora, a gente vai honrar para o intervalo comercial, mas vamos sair daí, que daqui a pouquinho, depois desses ambientes mais descompraídos, ambientes para receber, tem mais, sabe do que? Da área íntima. Já, já mostramos mais dos quartos para vocês. Estamos agora na área íntima. Por aqui, é um ambiente que a gente pode criar muito, dá para pegar muita inspiração, muita referência também. Sim, aqui é o caso de uma suíte, né? Já acompanha com o closet, a gente já fez a divisória do painel acompanhando os fundos do closet, né? Uma cabeceira um pouco diferenciada, um painel geométrico. Tem muita ideia para colocar numa suíte, né? E cada vez os ambientes mais completos também. Não é apenas um quarto, aqui com guarda-roupa, hoje a gente tem televisão, tem penteadeira. E já detalhando esse painel aqui, um painel que ele é rico em detalhes também, né, Letícia? Sim, isso. Aqui já acompanha, então, um pouquinho do ripado, né? E o MDF marmorizado, que está super em alta hoje. E agora, sobre o closet. Com mais detalhes para vocês, em imagens, é um ambiente muito espaçoso. Atrás do painel, tudo com armários aqui também. Isso. Aqui é um quarto grande, ao mesmo tempo, porém a gente otimizou ao máximo a questão do closet. Então, profundidades diferentes, tá? Profundidades para calçados, profundidade para roupa dobrada, profundidade para gavetas. Tudo isso para otimizar ainda mais o espaço. Tem proprietários que gostam de calceiros, tem proprietários que querem para vestido longo o espaço, mais cabide, mais prateleiras. Então, tudo isso vai de casa para casa, de cliente para cliente. E hoje nós temos um calceiro aqui também. Tem, isso, temos também. Fica muito prático para organizar, colocar alguns acessórios, alguns itens a mais. E o espelho grande, temos um closet aberto, mas foi incluído aqui nesse projeto. Isso. O closet ali é todo aberto, porém a gente colocou uma porta de correr com o espelho. E ela se movimenta para três lados, né? Então, ah, eu quero deixar esse lado aberto, quero deixar esse lado fechado. Fica bem tranquilo e bem legal para utilizar. Muitas possibilidades e muito espaço por ali. Agora, além da parte do quarto, nós temos também aqui o banheiro dessa suíte. Isso. Esse banheiro foi um pouquinho diferenciado, né? A gente colocou, foi colocado um mármore com iluminação, que ele ficou muito charmoso também. E a questão da iluminação no painel, na parte de cima do banheiro. E a parte de baixo, toda fechadinha para guardar tudo o que é necessário. E também não deixa de ser charmoso. Agora, desse lado aqui, como temos espaços criativos aqui dentro? Inclusive, aqui a penteadeira é um dos grandes diferenciais. Sim, isso. Então, a penteadeira com iluminação indireta, né? Para dar um charme a mais e iluminação direta para justamente auxiliar na questão da maquiagem e tudo mais. Um pouquinho de aconchego, uma iluminação um pouco mais amarelada, né? Para trazer um pouco mais de aconchego. E a questão dos metais dourados, que agora também está muito em alta. E agora nós temos uma proposta aqui de quarto infantil. Isso. Esse é um quarto de menino. Então, ele pediu, a primeira coisa que ele pediu para nós, que fosse verde. Então, para a gente ter um quarto com cor, principalmente com cores mais escuras e que são diferentes, vamos dizer assim, a gente geralmente deixa mais detalhes que seja mais sutil. Quando a criança crescer e não quiser mais o quarto verde, é mais fácil de fazer a troca da cor. Então, aqui foi a questão que a gente utilizou. Utilizou o verde mais escuro para os nichos, para guardar os brinquedinhos, nas prateleiras, nas frentes de gaveta. E as portas do armário. Então, ele é um verde, mas puxa para um cinza, é algo mais sutil. É mais fácil de a gente estar fazendo a troca futuramente. E aqui também é o diferencial do puxador preto, né? Geralmente, eu gosto de utilizar bastante puxador preto em perfil para quartos de meninos. Porque, ou espaços gourmet, também fica bem legal. Fica uma coisa mais moderna. E aqui à frente ainda, painel para televisão, quarto de criança, tem que pensar nos estudos também, uma mesinha. Sim, hoje em dia, é uma coisa que todo mundo pede, é a questão da bancada para estudos, né? Questão de TV também, toda criança quer ter uma TV no quarto. Então, a gente já planeja isso. E criado mudo, a gente já colocou um criado mudo aqui com rodinhas, porque a gente consegue tirar, colocar debaixo da bancada e puxar a cama, que temos uma bicama aqui embaixo. E a parte aqui, toda com iluminação desses nichos, para colocar os itens favoritos de decoração, aqui no caso dele, carrinhos, alguns animes também? Sim. É, a iluminação faz toda a diferença, né? Justamente com o amadeirado também dá um destaque bonito e um aconchego a mais também. E aqui nós temos um quarto também rico em detalhes, né, Letícia? Isso. Aqui é um quarto um pouco menor, vamos dizer assim, porém, trouxemos a questão do espelho para dar aquela ampliada um pouco mais no ambiente. E aqui, como é um quarto de uma senhora, ela não precisava muito espaço de guarda-roupa. Ela logo falou para nós, não preciso muito, um guarda-roupa muito grande. Então, a gente acabou diminuindo um pouco o guarda-roupa e trazendo um pouco mais de um criado mudo, mais maior, que era a necessidade dela naquele dia. E a questão do painel de TV também, umas prateleiras para colocar uma decoração, iluminação, né, o ripado que traz todo o charme, também o amadeirado que traz o aconchego para um quarto também. E essa parte da cabeceira é o destaque também, forte do que a gente vê normalmente. Isso. Aqui é um pé direito bem alto. Então, se a gente fizesse ripado até o alto, até em cima, vamos dizer assim, ele iria parecer emenda de chapa. E não fica uma coisa muito legal. Então, por esse motivo, a gente acabou colocando outro painel com MDF também, mas é um MDF marmorizado e que hoje está muito em alta, está muito utilizado. Quanta ideia interessante hoje virmos aqui no programa LP Móveis Sob Medida de São Miguel do Iguaçu, mais a residência de hoje, das outras edições, em Foz, inclusive, vocês atendem em toda a região. Sim, atendemos toda a região, São Miguel, Missal, Medianeira, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Cascavel. Pode nos enviar uma mensagem que a gente vai até você. E agora, o grande diferencial, a gente traz aqui no programa muitas casas lindas, maravilhosas, detalhadas, e muitas vezes a pessoa que está assistindo em casa fala, nossa, isso não é para mim, vai ser muito caro, um absurdo. É possível. Hoje a gente tem um exemplo aqui, vocês conseguem preço e qualidade ao mesmo tempo. Surpreender, então, quem está em casa. Isso, sim. A gente vai fazer um projeto conforme a realidade de cada cliente e com o que ele pode gastar. Então, ele passando as informações necessárias para nós, a gente vai nos moldar para que isso aconteça e que ele faça o orçamento com nós. Então, para você em casa, que está com aquela ideia de projeto, ah, quero transformar um ambiente, tem um espaço ainda sem decoração. Pensando em fazer o orçamento, já dá para chamar, né, Letícia, trocar uma ideia. Dá para ter uma noção de quanto vai ficar esse espaço também. Começar esse projeto, então? Sim, até é interessante sempre entrar em contato com uma certa antecedência, tá? Porque a gente tem algum certo tempo que a gente precisa para elaborar esse projeto, para apresentar esse projeto, para passar os orçamentos e até para executar esse projeto. Então, se você estiver com alguma ideia de imóveis sob medida e queira entrar em contato, é interessante entrar com antecedência sempre. Isso vale também para quem já tem o seu projeto com o seu arquiteto. Sim. Para enviar para a marcenaria, já envia o projeto para fazer o orçamento ou cotação também. Isso, claro, com certeza. Nós realizamos os projetos, mas também executamos projetos de design de interiores e de arquitetos que entram em contato ou até pelo cliente mesmo. E uma casa linda. Hoje quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a vocês. E claro, já fica a dica. Para saber mais, tem as redes sociais, o telefone da LP Móveis Sob Medida que a gente vai deixar também nos canais oficiais do programa Mais Casa. E a seguir, vamos ao litoral catarinense em mais um episódio da nossa série Imóveis no litoral com a construtora ARS Câmera. Pensando em comprar ou alugar um imóvel? Pelo portal nimob.com.br você encontra as melhores opções. São casas, apartamentos, sobrados, terrenos das 21 melhores imobiliárias da região à sua disposição em um só lugar. Para saber mais, é fácil. Acesse nimob.com.br. Lá você consegue personalizar a sua busca, se quer alugar ou comprar e qual o tipo de imóvel. Se preferir, adicione mais filtros para especificar ainda mais a sua procura. Feito isso, é só escolher a opção ideal para você e clicar no botão de enviar mensagem ou contactar o corretor pelo WhatsApp. Simples, não é mesmo? E tem mais. Você pode anunciar o seu empreendimento pelas imobiliárias do Nimob também. O portal do núcleo de imobiliárias da CIF é assim, completo para você. Nimob.com.br. O maior portal de imóveis de Foz e região. Pensando em investir em imóveis no litoral, hoje eu estou com o Arthur, da construtora ARS Câmer, para falar em específico sobre compra de imóveis na planta. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos que estão assistindo Mais Casa. Hoje estamos aqui num decorado, nosso show 1 do empreendimento Aqua Blue. Estamos em Itapema, litoral catarinense. Prontos aqui para uma conversa sobre investimentos em imóveis no litoral. E é uma cidade linda. Especialmente, a gente fala bastante do litoral em período de alta temporada, mas aqui em Meia Praia é uma cidade, mostramos nas últimas edições, completa. Há infraestrutura, inclusive, com uma mega valorização. Para quem vai investir, tem que analisar isso também. Claro. Hoje, Itapema, por muito tempo, ela foi uma cidade só de temporada, né? O pessoal vinha, passava a temporada e durante o resto do ano ela ficava vazia. Mas agora Itapema, ela já está uma cidade assim que o ano inteiro, pode vir o pessoal aqui para comprovar, Itapema já está uma cidade assim extremamente movimentada todo ano, a valorização cresce cada vez mais, o investimento da cidade em infraestrutura está sendo muito forte, realmente sim, para chamar o público, chamar o pessoal para vir aqui para morar, realmente não só passar aquela semana entre Natal e Ano Novo, o pessoal está vindo agora mesmo buscando assim moradia, conforto e aquela história de morar onde o povo passa férias, né? E é incrível, os empreendimentos lindos. Agora falando sobre compra na planta, esse é o melhor momento então para investir, quais são os principais benefícios, afinal de contas? Claro, aqui em Itapema o melhor momento para se comprar um imóvel é na planta mesmo, por conta da valorização, Itapema hoje é a cidade mais valorizada do Brasil, a gente passou balneário, né? Sempre tinha uma comparação assim se é balneário, se é Itapema, balneário continua sendo o metro quadrado mais caro do Brasil, porém Itapema está em segundo lugar, só que Itapema já está em primeiro na valorização, porque balneário assim, ela cresceu, é grande, só que balneário já deu uma estagnada, Itapema como a gente ainda está com muito investimento em infraestrutura, lazer, turismo e tudo mais, a cidade continua crescendo em um ritmo muito acelerado, então a gente tem essa crescente na valorização dos imóveis que carrega junto, sabe? E aqui na nossa série falando sobre imóveis no litoral, as vantagens de investimentos, temos aqui hoje o nosso local de gravação, que é o Aquablu, inclusive um dos exemplos de sucesso, né? Sim. Apenas uma unidade ainda disponível para venda na planta? Uma unidade para venda, com entrega agora em novembro, então a gente já vai, pretende entregar o empreendimento com 100% das unidades vendidas. E falando sobre valores, hoje para quem quer investir em meia praia Itapema, encontra apartamentos de quantos metros, a partir de qual o valor, qual que é o mínimo e o máximo que a gente tem? Hoje a gente tem imóveis aqui, os nossos empreendimentos, são, a gente chega, a gente tem de 65 metros quadrados, 65, 70 metros quadrados na faixa aí de 650 a 700 mil reais e imóveis de até 230 metros quadrados de 6 milhões de reais, que é o caso do Orison, isso que eu acabei de citar. Bom, excelentes opções. E o Garoto Propaganda aqui, o Ratinho, a gente tem toda a questão da segurança no momento de comprar na planta, para quem vai investir, muitas vezes mora em outra cidade, fica se perguntando, ah, como eu sei se é uma compra segura, RS Câmera consolidada, o que a gente tem que avaliar nesse momento? Ah, quero adquirir aquele apartamento dos sonhos no litoral, o que eu avalio nessa construtora então? Então, o principal que tem que ser feito é uma pesquisa, né? Sempre quando vai ser feito um investimento, o principal que tem que ser feito é uma pesquisa antes de desembolsar todo o dinheiro que a gente passou trabalhando, trabalhando tudo para economizar, para a gente chegar e fazer um investimento, a gente tem que sempre fazer uma pesquisa mais a fundo. E o que a gente sempre fala? Histórico. Por isso que a gente pede para todos virem aqui, visitarem a nossa construtora, verem o nosso histórico. A gente tem mais junto com a gente para consolidar isso. A gente então pegou também o Ratinho do nosso Garoto Propaganda para realmente consolidar a força da marca e a gente pede sempre para pesquisar, pesquisem sobre a gente, olhem os nossos empreendimentos, convido todos a virem aqui visitar o seu corretor, virem aqui no Itapema, visitem nossos empreendimentos para ver padrão de qualidade, padrão de acabamento e tudo mais e perguntem, podem perguntar para qualquer conhecido que conheça a gente aqui a respeito da credibilidade da construtora. Uma compra realmente segura e qual é o contato para quem está nos acompanhando, quer saber mais, ver mais dos empreendimentos, seja de maneira online ou então agendar essa visita de fato. Sim, vocês podem entrar, podem ver pelo site, arscamer.com ou acessar pelo nosso Instagram, arscamer, tem todos os nossos contatos ali disponíveis. Arthur, eu quero agradecer a sua participação tirando todas as dúvidas hoje sobre compra na planta aqui no programa, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. E já fica a dica para vocês e claro que encerramos aqui com mais imagens dos belos empreendimentos da RS Camer para vocês. E a nossa edição de hoje chegou ao fim com muita inspiração para vocês, falando sobre móveis planejados para casa toda com a LP Móveis sob medida e claro, também fomos ao litoral catarinense com os empreendimentos da construtora ARSCamer, mais vocês encontram lá no site, arscamer.com e dicas do Nimob aqui no nosso programa de hoje. Desejo a todos um excelente fim de semana, já sabe, dá para rever todos os conteúdos em nossas redes sociais, pelo Instagram e Facebook, mais Casa Oficial e também pelo QR Code aqui na tela. Um excelente fim de semana, nos encontramos no sábado que vem com muita inspiração para vocês aqui no programa Mais Casa. Programa Mais Casa Oferecimento Nimob.com.br O maior portal de móveis de Foz e região ARSCamer Um investimento para toda a vida ABC da Construção A maior rede de acabamentos do Brasil, agora em Foz, na José Maria de Brito